Oi gente, beleza? Eu sou o Arthur do canal Companhia da Zoeira e bem, estou fazendo esse vídeo no computador do meu pai porque o meu pifou, o meu tio tá arrumando, mas enfim, hoje eu vou mostrar os recortes de papel dos personagens que eu fiz tá dentro desse baú aqui, ó, então vamos lá, então eu vou abrir o baú e mostrar os personagens aí que eu desenhei peraí, deixa eu abrir, pronto, vamos lá, bem, eu vou mostrar a todos, aí eu fiz 27 personagens peraí, deixa eu colocar o baú pra mostrar o primeiro personagem, ó, esse aí é o Júlio do Cocoricó o primeiro personagem que eu desenhei, primeiro foi o Júlio, deixa eu ver quem mais peraí, peraí, outro, eu fiz o, também o Joca de Os Cupins, e bem, eu desenho os personagens pra tentar ficar parecido, mais dois personagens de Os Cupins, que são os Cupins que detestam música, né, que são o Cupim e o Cupincha, deixa eu ver quem mais. Ah, a próxima é uma youtuber de Roblox, é minha youtuber favorita, a Natasha Panda. Mais 12 youtubers que gravam Roblox, mas essas aí são irmãs, né, tem aí a Bia Gamer e a Carol TV. Ah, uma coisa interessante é que, eu tava vendo na intro da Bia, é que, parece com essas antenas de estrela aí, aí, mas na skin do Roblox, ela não usa. Eita, que tosse. Bem, os próximos que eu vou mostrar aqui, eu também fiz os palhaços mais famosos do Brasil, vocês sabem de quem eu tô falando, né, patati patatá. Ah, sim. Então, eu faço, eu só fiz os personagens que aparecem nos meus YouTube BR. Ah, inclusive, eu vou fazer o Pup número 100, que também é de Roblox, é da Sofiatube. Deixa eu ver, tá aqui. Ah, mais uma youtuber de Roblox, ela já gravou com a Bia Gamer, a Carol TV, que é a Lari, é? A Lari Gamer. Ah, também é um personagem do Rá-Tim-Bum. Ó, o professor Tibúrcio. Quem mais? Deixa eu ver. Ah, achei. Então, vocês já viram os comerciais da Star Chic? Se vocês não viram, recomendo vocês pesquisarem, pra ver no YouTube. Então, vou mostrar aí. Esse aí é o cara da Star Chic. Bem, Star Chic é uma rede de lojas aí. Lá em... Tem cinco lojas e ficam em Goiânia, em Goiás. Ó, tem aqui o mascote da Dolly, o Dolinho, o seu amiguinho. Mais uma personagem de Os Cupins, ela é amiga do Joca, a Clarinha. Ó, outro personagem do Cocoricó que eu fiz, é o Alípio, do Cocoricó. Então, de todos os personagens que eu desenhei, o Alípio é o único que não é antropomófico. Ou seja, não andas sobre duas patas. Então, eu também fiz, eu... Uma personagem que acho que deve ser a mascote da Iupa Produções, a empresa que fez os cupins. Que é a Juju. Sim, a cabeça dela é a logo da Iupa Produções. Então, ainda faltam alguns personagens aí. Opa, peraí. Eu também desenhei os personagens do Pocoyo também. Peraí. Tem o próprio Pocoyo, né? A Eve e o Pato. Também, eu fiz as galinhas do Cocoricó. Peraí, deixa eu pegar. Peraí, ó. A Lilica. A Zaza. E também tem a Lola. Então, os três últimos são youtubers de Roblox. Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu fiz a Julia Mine Girl. Vitória Mine Blocks. Zaza Blocks. É, eu faço a skin... É, pra ficar parecido com a skin do Roblox. A Papile. E por último, o Lox. Bem, eu... Eu nunca fiz um Pup do Lox, mas eu vou fazer. Então, esses foram todos os personagens da coleção. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você é novo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Tchau, galera. Fui.